Música 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 Maracas Rapos E o cidadão Cidadão Civilizado Pulgas Que viram minhas rugas Ou se virar Que viram peludo Porque aqui na festa Terra sobre desconto É que vai ter Bichos desconto Saiam dos escertos Bichos desconto Sem eu emfeitar o meu ar Meu jantar, meu nobre paladar No baixo, o senhor Michael Machado Isso aí, eu sou um titã Galera